Você tem fé Você tem fé Eu não te confesso, você merece controlar Se eu nunca te disse, tô na tua cola Olhar pra ti é tipo, tô a ver novela Você é tipo dólar, nunca sai da mora Eduardo Pani, canta o rosa baila Minha vizinha, um pito, ela é muito barata Ficaste tão famosa, tipo Coca-Cola Vou dizer em japonês, beba de gato Essa melhor é bala, vê como é a ginga Mexe o body, 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 que me descontrola Você tem swag Essa melhor é bala, vê como é a ginga Mexe o body, 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 que me descontrola Você tem swag Hum, quem te mandou ser assim, és muito boa Ficar contigo é fixe, tipo em Lisboa Você ficou famosa, tipo Coca-Cola Você é tipo dólar, nunca sai da mora Você tem swag, você tem style Adoro esse teu jeito, meu original Me deu seus loucos, ai que sufoco Vou dizer em japonês, beba de gato Essa melhor é bala, vê como é a ginga Essa melhor é bala, vê como é a ginga Essa melhor é bala, vê como é a ginga Mexe o body, 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 que me descontrola Você tem swag, você tem swag Você tem swag, você tem swag Essa melhor é bala, vê como é a ginga Mexe o body, 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 que me descontrola O teu swag é ulala Em popularidade compete com o MPLA É tão comprido, tipo Abdul Jabba Chegarina, vire essa tua boca pra cá Vem cá me boba, depois uma enrola Com teu corpo de cobra Fida-me tipo droga, mas não me cobra Quando é que custa em 10? Swag é lista pra pôr na lista Quando é que custa em 10? Isso é japonês, beba de gato Bringaste com o swag, e ele te queitou Muito sinceramente, isso tem feito E quando deres conta, o son já te engatou Essa melhor é bala, vê como é a ginga Essa melhor é bala, vê como é a ginga Essa melhor é bala, vê como é a ginga Mexe o body, 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 que me descontrola Vem cá me boba, depois uma enrola Vem cá me boba, depois uma enrola Vem cá me boba, depois uma enrola Ganhati galho Ha-ha Girl Uh Girl Uh Papi Chula in the building, sombra car Woo!